Fala aí galera, beleza? Então, tô trazendo esse vídeo aqui que é um recado pra vocês Bom, eu queria dar dois recados sobre duas coisas como vocês já estão vendo aí na tela provavelmente Tô gravando primeiro o áudio pra depois ver o que eu vou fazer Mas provavelmente vocês já estão vendo aí na tela e também no título do vídeo do que se trata esse recado Bom, esse aqui não vai ser um recado como os outros que eu apago o vídeo, né? Então esse vídeo aqui vai ficar provavelmente pra sempre no meu canal Porque eu quero que todo mundo saiba dessas duas coisas que eu vou falar aqui Provavelmente as duas eu vou levar pra sempre aí no canal, né? Eu acho, né? Bom, então, vamos lá A primeira coisa é sobre uma coisa que vocês sempre... Não sempre, né? Mas muitos de vocês me perguntavam e alguns sempre me pediam pra eu criar Só que eu não criava, de jeito nenhum Bom, um inscrito, provavelmente... Não, provavelmente não, né? Eu já falei com ele Um inscrito do meu canal fez uma página Um fã do meu canal, né? Fez uma página pra mim no Facebook Facebook, né? Fez uma página pra mim no Facebook E essa página da última vez que eu vi tava com 40 curtidas Se eu não me engano A última vez que eu vi tava com isso E essa é a primeira vez que eu divulgo a página no canal E eu não falei em nenhum outro vídeo nem nada Deixei em algumas descrições a página Mas eu acho que ninguém viu, que quase ninguém vê descrição de vídeo nenhum, né? Mas beleza Então essa é a primeira vez que eu tô divulgando a página A página vai tá aí, provavelmente vai tá aí na tela E também aí na descrição do vídeo Então eu espero muito que no mínimo esteja Depois de um tempo desse vídeo pado Pelo menos umas mil curtidas na página Eu sei que é muito, mas pô, tem 14 mil inscritos Mil curtidas não é nada Eu sei que meus vídeos não chegam a mil likes, mas beleza Mas eu espero que muitos e muitos e muitos e muitos de vocês Derem curtida na página E acompanhem a minha página Porque a página não vai ter só postagens de vídeo do meu canal Mas vai ter notícias sobre outras coisas que eu tô fazendo Eu vou passar tudo pra pessoa que cuida da página Não sou eu que vou estar cuidando da página Como eu falei, é uma página feita por fãs do meu canal, né? Se não me engano tem umas 3 ou 4 pessoas que cuidam da página Então eu vou estar passando todas as informações Para as pessoas da página Para elas postarem lá Quando eu tô upando vídeo Quando eu tô editando vídeo Qual vídeo eu vou renderizar Qual vídeo eu vou upar naquele dia, naquele momento Outras coisas aleatórias de games e animes também Provavelmente vai rolar na página Enquetes que provavelmente eu vou fazer aí no canal Vai estar lá, enquete na página Para vocês votarem lá Bom, então a página vai ser muito intuitiva Eu espero que vocês gostem Minha página não tá em desenvolvimento ainda Então, com a ajuda de vocês Eu quero ir moldando a página, né? Eu quero ir moldando em aspas, né? Vocês vão falando lá Que eu vou vendo Se as coisas que vocês forem falando Vai ter sentido E as coisas que vocês perguntarem lá pra mim O pessoal da página vai me passar E eu vou passar a resposta pra eles E eles vão responder a vocês Em nenhum momento vai ser eu Que vai estar comentando lá De vez em quando De vez em quando Eu vou estar olhando a página Pra estar acompanhando o que vocês estão falando Sobre o meu canal Sobre a página Sobre qualquer outra coisa, né? Quem quiser mencionar no Skype Deixa lá a mensagem de vocês Que o pessoal passa pra mim Então é isso aí Mas, e essa é uma outra questão Há um tempinho atrás Eu passei Eu comecei a divulgar o Skype do canal Que eu fiz, né? E... Só que Tem um porém Eu quase nunca entro nesse canal do Skype, né? Porque eu mais fico no meu canal No meu canal No meu Skype pessoal É... Então eu resolvi fazer o seguinte Eu resolvi criar um RC pro canal O que seria um RC? É um Red Call, né? É... Ou Ride Call Como você quiser falar, né? Ride Call, Ride Call Sei lá É... Eu criei um RC pro canal Que é esse programinha Que é estilo Uma mistura de TS Que é TeamSpeak Com o Skype É uma mistura dos dois Então A numeração do meu Do meu Red Call Vai estar aí na descrição do vídeo E também provavelmente Vai estar aí no vídeo Né? É... E como vocês fazem Pra falar comigo? Vocês vão É... Procurar esse programa no Google Coloquem lá Na busca do Google Ride Call Vai estar aí na descrição Também como que se fala E também vai estar aí Provavelmente no vídeo Como se escreve É... Vocês vão procurar lá Vão baixar direto do site Do... Do próprio Ride Call É... Vocês vão baixar o programa Vão criar uma conta Se eu não me engano Eu criei pelo próprio programa Não pra vocês entrarem no site Pra criar conta Se eu não me engano Eu não tenho certeza Vocês vão baixar esse programinha Vão instalar no computador E... Ele vai estar em português do Brasil Tem a linguagem de português do Brasil E por ele Vocês vão procurar A minha sala Que é essa numeração Que é essa numeração Que está aí na tela E também na descrição do vídeo Vocês vão botar lá Pra procurar E vão achar a minha sala E vão entrar É... Na sala Vai ter... Vai ter várias salinhas Várias subsalas De inscritos Amigos E várias subsalas De jogos De FIFA 13 De Call of Duty De Battlefield E de vários outros jogos Que eu vou botando aos poucos Conforme eu for jogando É... Os jogos Com vocês E com os meus amigos Né... Vai ter a subsala lá De... É... Quando eu estou fazendo Livestream Ou quando eu estiver Renderizando Ou editando algum vídeo Que é... Eu... Provavelmente eu vou estar Nessa sala Quietinho lá Renderizando meu vídeo E tal Pra não ser perturbado Mas... É... A partir desse vídeo aqui Provavelmente eu vou estar Quase todo o tempo No Ride Call Pra receber vocês lá Pra conversar com vocês Então... É... Pessoal aí do canal É... Que me segue aí Que sempre assiste meus vídeos É... E... Então eu peço muito Muito mesmo Que vocês deem um curtir Na página E... E sempre estejam Vendo a página Né... Olhando a página Que sempre vai ter novidade É... Uma coisa que eu não reforço muito Mas eu queria muito Pedir vocês pra me seguir no Twitter Né... Eu tenho pouquíssimos seguidores E eu gosto muito de falar com o pessoal no Twitter Então me seguem no Twitter também E quem quiser conversar comigo É... Qualquer dia E qualquer hora Não qualquer dia e qualquer hora Né... Vai ter hora que eu não vou estar no Ride Call Mas quem quiser conversar comigo Com mais facilidade Por voz E também por chat É só baixar esse programinha aí E conversar comigo Beleza? Meu nariz tá ficando entupido Mas tranquilo É... Bom é isso aí Esse é o recadinho Que eu queria dar pra vocês É... Espero que eu fiquem mais vídeos Aqui no meu canal Do Itoba E é isso aí galera Valeu Falou E fui! Tchau Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.